Me lembro bem A primeira vez que te olhei Nos teus olhos eu encontrei Ternura e amor Como eu nunca vi igual O céu, uma estrela então brilhou E eu escrevi um verso de amor Para o seu coração Meu amor é muito mais do que eu podia imaginar Agradeço a Deus O poder te amar Se uma lágrima cair do meu olhar Não é tão mal É o meu coração Querendo te encontrar Me lembro bem A primeira vez que te olhei Nos teus olhos eu encontrei Ternura e amor Como eu nunca vi igual O céu, uma estrela então brilhou E eu escrevi um verso de amor Para o seu coração Meu amor é muito mais do que eu podia imaginar Agradeço a Deus Agradeço a Deus O poder te amar Se uma lágrima cair do meu olhar Não leve a mal É o meu coração É o meu coração Querendo te encontrar Meu amor é muito mais do que eu podia imaginar Meu amor é muito mais do que eu podia imaginar Se uma lágrima cair do meu olhar Se uma lágrima cair do meu olhar Se uma lágrima cair do meu olhar Não leve a mal É o meu coração É o meu coração Querendo te encontrar Meu coração Querendo te encontrar Se uma lágrima cair do meu olhar Por poder te encontrar Por poder te amar Me lembro Me lembro Hei